O projeto do vereador Zé Carlos, presidente da Câmara de Campinas, institui o Mês da Consciência Negra no Legislativo. Ele foi assinado em conjunto com os demais membros da Mesa da Câmara, o primeiro secretário, o vereador professor Alberto, e o segundo secretário, o vereador Fernando Mendes. O objetivo, segundo o texto, é conscientizar e sensibilizar a população de Campinas quanto à importância do tema, por meio de ações e atividades a serem desenvolvidas na casa. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é feriado aqui em Campinas graças a uma lei municipal que já completa 20 anos desde sua aprovação aqui na casa. O que o vereador Zé Carlos protocolou agora é um projeto de resolução que, como o próprio nome prevê dentro dos trâmites legislativos, implica em algo diferente do que um projeto de lei, por exemplo. Ele assegura que determinado evento se repita todos os anos, mas dentro da Casa de Leis. Infelizmente, o nosso país ainda é um país racista. A gente vê isso no dia a dia, principalmente as pessoas têm esse racismo ainda enraigado no seu coração. Prova disso é o que aconteceu no Rio de Janeiro agora, com aquele angolês que mataram a paulada. Isso tudo é fruto desse racismo que nós temos enraigado. Então, esse projeto vem conscientizar toda a população e, durante todo o mês de novembro de todos os anos, nós vamos fazer com que o pessoal lembre que não podemos ter esse preconceito enraigado no nosso coração. De acordo com o parlamentar, o caso de racismo dentro do plenário, durante uma sessão no ano passado, levantou discussões sobre a importância de se elaborar mais ações voltadas à consciência negra, à igualdade racial e ao combate ao racismo. A partir deste ano, segundo o texto, novembro já será um mês dedicado a isso na Casa, onde deverão ser realizados debates, discussões, audiências e reuniões. Também serão priorizadas matérias, como projetos de lei, requerimentos e moções que tenham essas pautas. Seja a pessoa negra, amarela, branca, parda, todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. E é importante que o povo brasileiro tenha isso na sua consciência. O sangue que corre na minha veia é vermelho e na veia de toda a raça humana também é vermelho. Então, nós temos que ter consciência dessa irmandade que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Então, esse projeto, ele vem para que a gente refresque toda vez a nossa memória, no momento que a gente sinta esse problema de racismo no nosso coração.